Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje temos aqui um estudo em relação ao que é que se passa dentro da Igreja Adventista. Eu gostaria de dizer que eu não sou contra a Igreja de maneira nenhuma. Eu sei que esta é a Igreja de Deus. Tenho estudado bastante em relação ao princípio deste movimento e o quanto é que é miraculoso certas coisas que aconteceram, o quanto é que Deus tem guiado este povo Adventista. Não tenho dúvidas nenhumas em relação a isso, que esta é a Igreja de Deus para estes últimos dias. Então, ao fazer este vídeo, não quero de maneira nenhuma deixar a impressão de que eu sou contra a Igreja, de maneira nenhuma, mas eu sou sim contra os erros que acontecem e as apostasias que acontecem dentro da Igreja. Contra isso sim, eu sou contra. E nós, quando lemos, por exemplo, Efésios 5.11, diz isso claramente e diz E isto é realmente o que eu estou aqui a fazer hoje neste vídeo, é condenar as obras das trevas. Esta é a base deste estudo, condenar as obras das trevas. Vamos ver, através do estudo que existe na Igreja Adventista, uma nova organização que quer diluir os fundamentos desta Igreja, como ela foi fundada pelos pioneiros. Vamos provar que existem infiltrados jesuítas dentro da Igreja. E vamos começar mais ou menos quando começou toda esta apostasia, que foi nos anos de 1955, onde houve uma conferência entre evangélicos e adventistas. Os dois grandes responsáveis foram Donald Gray Barnhouse, o editor da revista Eternity e Walter R. Martin, um escritor prolífero acerca dos cultos nos Estados Unidos. Então estes dois homens queriam saber mais acerca das doutrinas adventistas nos anos 50 e, como resultado das suas conferências, este livro apareceu. Um livro vergonhoso, com o nome em inglês Questions on Doctrine, que significa em português as questões sobre a doutrina. E os adventistas, entre aspas, que estavam envolvidos nesse livro foram, na maior parte, Ronald Allen Anderson, Lee E. Froome e W. E. Reid. Para entender um pouco melhor, os adventistas eram tidos como um culto nos Estados Unidos, nessa altura. Então, depois destas conferências e depois dos líderes adventistas terem-se vendido, eles passaram a estar fora da lista dos cultos. Então, tudo isto foi feito à custa da verdade. Eles venderam-se para não serem chamados de culto. Eles venderam-se. Foi a partir dessa conferência que a Igreja Adventista do Sétimo Dia começou a apostatar-se das verdades bíblicas e do Espírito de profecia. Houve uma completa mudança nas doutrinas adventistas do Sétimo Dia. Os adventistas do Sétimo Dia sempre acreditaram numa expiação contínua. O sacrifício de Cristo na cruz foi inteiro e completo, sim. No entanto, como Levítico 4 e Levítico 16 ensinam, a expiação não envolve somente o sacrifício, mas envolve todo um processo para se ver livre do pecado. Então, nós sabemos que os adventistas do Sétimo Dia, do princípio, sempre ensinaram que Jesus, em 1844, começou um trabalho no Lugar Santíssimo, aonde Ele, no Lugar Santíssimo, está a acabar o processo de expiação do seu povo, que começou em 1844 e vai até à Lei Dominical. Então, estes três homens, líderes adventistas, Anderson, Froome e Reed, eles disseram aos evangélicos, através desse livro, Questões sobre a Doutrina, que eles acreditavam que a expiação pelos pecados tinha acabado na cruz. É claro que os líderes adventistas também adotaram a heresia que Jesus tinha tomado sobre ele, a natureza de Adão, antes do pecado. Então, eles também diluíram o papel da irmã White e eles também diluíram o nosso entendimento acerca das profecias do fim dos tempos. Então, desde esse tempo, de 1955 até aos dias 2, tem sido um descambar cada vez maior e maior. Nestes 61 anos, tem havido uma onda aonde os fundamentos da nossa Igreja têm sido removidos para que nós possamos ser cada vez mais parecidos com as Igrejas do mundo e a Igreja Católica. Não é de admirar que a irmã White tenha profetizado que isto ia acontecer em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 122, diz Temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Os obstáculos à força e ao êxito são maiores da parte da própria Igreja do que do mundo. Em 1976, Neil Wilson, o presidente da Conferência Geral dessa altura e pai do atual presidente Ted Wilson, fez uma afirmação. Esta afirmação foi feita por ele sobre juramento num caso jurídico de nome Silver Toddler, onde o presidente da Conferência Geral disse Embora seja verdade que houve um período da vida da Igreja Adventista do sétimo dia quando a denominação tomou um ponto de vista nitidamente anticatólico e o termo hierarquia foi utilizado em sentido prejurativo para se referir à forma da Igreja Papal e Governo, essa atitude da parte da Igreja Adventista não era nada mais do que a manifestação generalizada de antipapismo entre as denominações protestantes conservadoras do início deste século e da última parte do século passado e que foi agora atribuído à pilha de lixo histórico tanto quanto a Igreja Adventista do sétimo dia está preocupada. Além disso, no mesmo depoimento diz Enquanto, no entanto, a doutrina adventista continua a ensinar que o governo da Igreja por um homem é contrário à palavra de Deus não é bom aos Adventistas do sétimo dia expressar uma aversão ao catolicismo romano como tal. Aqui, no depoimento de Neil Wilson, ele dá a parecer que o entendimento que os protestantes tinham em relação ao papado era só no século XIX, mas nós sabemos que em Apocalipse 14 dos 6 ao 12 que qualquer um que adorar a besta e a sua imagem esse irá beber da ira do vinho de Deus e todos nós sabemos que a besta é o papá do Vaticano na Igreja Católica e a imagem são todas as igrejas protestantes apóstatas. Então, a mensagem do terceiro anjo não é algo só para o século XIX. No livro, a grande controvérsia mostra-nos a história desde o princípio do século até ao fim dos tempos aonde mostra claramente o levantar do chifre pequeno o papado no século VI e a sua supremacia durante 1260 anos. Logo, a mensagem do terceiro anjo não é só para o século XIX como Neil Wilson quer dar a entender e se ele acha que esse ponto de vista como ele diz pertence ao lixo ele está muito enganado isto é a verdade presente. Em 18 de maio de 1977 Bert B. Beach Relações Públicas Secretário da Repartição da Europa Ocidental e da Repartição Africana compareceu numa audiência com o Papa Paulo VI o ancião W. Duncan Eve o vice-presidente da Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia relatou que o Dr. Beach apresentou o Papa com o medalhão que tinha o símbolo da Igreja Adventista do Sétimo Dia coberto em ouro. O Dr. Beach notou que aquela audiência com o Papa marcou a primeira vez na história da Igreja Adventista do Sétimo Dia que houve um encontro através de um representante oficial. Então ele deu ao Papa uma medalha aqui está a foto dela todos nós conhecemos o segundo mandamento não farás imagens do cá em cima no céu embaixo na terra não te prostrarás a elas este homem desonra a lei de Deus e mais a imagem é igual a uma imagem dos católicos qual é a diferença entre isto e as estátuas católicas porque não se encontra na medalha a dizer que o domingo não é o sábado do Senhor o Sétimo Dia mas sim o primeiro dia da semana então nós vemos que há algo aqui que não cheira bem isto mais uma vez cheira meio infiltrados jesuítas dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia agora vamos a mais um exemplo de apostasia ou será de infiltrados já vamos ver do que se trata Samuel R. Bakiochi foi um Adventista do Sétimo Dia autor, teólogo intelectual professor de História e Teologia na Universidade de Andrews no Michigan ele talvez seja mais conhecido pelo seu trabalho acerca do sábado no cristianismo em particular o seu livro de sábado para domingo em 1969 voltou a Roma aonde ele estudou na Universidade Pontifical Gregoriana ele foi o primeiro não católico admitido na Universidade desde a sua fundação no século XVI ele completou o seu doutorado em 1974 no assunto o declínio da observância do sábado na Igreja Primitiva Cristã baseado na sua pesquisa nas bibliotecas católicas ele foi premiado com uma medalha de ouro pelo Papa Paulo VI com a distinção de suma cum laude latim para com o mais alto elogio agora quando nós olhamos para este livro de sábado para domingo de maneira nenhuma exalta o sábado do Senhor como dão a entender mas sim o domingo da besta vemos que foi impresso na Universidade Pontifical Gregoriana em segundo lugar vemos que foi aprovado pela Sociedade de Jesus que são os jesuítas onde eles afirmam que não existe nenhum erro nele e foi tão bem feito que o Papa dá-lhe uma medalha agradecendo-o pelo seu trabalho esta Universidade Gregoriana foi criada em 1551 por Ignacio Loyola aconselho a quem não sabe deste homem que vá pesquisar quem é este homem o fundador de jesuítas foi a primeira escola estabelecida pelos jesuítas em Roma entre os graduados existem 14 papas um ex-pada jesuíta Alberto Rivera publicamente afirmou que Samuel Bacchiocchi era de facto um jesuíta infiltrado na organização adventista do sétimo dia ele disse que conhecia esse homem pessoalmente mas não tinha nenhuma cópia ou documento como evidência de que ele era um jesuíta mas uma pessoa bem informada pode ver os infiltrados isso disse ele só posso concluir pelos fatos apresentados que este homem foi um infiltrado na igreja adventista do sétimo dia um jesuíta para trazer heresias e doutrinas de demónios para desviar o povo de Deus para o erro então nós vemos desde os anos 50 até este homem Samuel Bacchiocchi há uma onda de apostasia na igreja adventista do sétimo dia vê-se claramente um novo caminho que a igreja adventista do sétimo dia está a tomar e tem-se vindo a deteriorar desde os anos 50 nós vimos que o livro vergonhoso foi apresentado nos anos 50 questões sobre a doutrina vemos o presidente da conferência geral nos anos 70 com aquela afirmação vergonhosa a dizer que a visão acerca do papado pertence ao lixo vemos o BB Beach a visitar o papa pela primeira vez na história do adventismo e nos anos 80 e 90 vemos este homem Bacchiocchi um infiltrado jesuíta dentro da igreja mas não acaba por aqui é o objetivo de tudo isto fazer com que a igreja adventista do sétimo dia mais e mais se pareça com as igrejas do mundo e com a igreja católica a irmã White profetizou que isto ia acontecer no grande conflito página 608 onde ela diz que os adventistas se iriam converter ao catolicismo no fim dos tempos então os fiéis e o remanescentro dentro da igreja não pode ficar calado têm que alertar as pessoas dentro da igreja adventista para as apostasias dos líderes desta igreja agora William Johnson um ex-editor da revista adventista de 1994 até 1995 num artigo com o nome A Vitória dos Santos no fim dos tempos comentando acerca da primeira besta de Apocalipse 13 ele diz para interpretar o monstro que sai das águas em Apocalipse 13 como sendo o papado parece-me um pouco manter-se fora do espírito destes tempos numa era em que o cristianismo enfrenta investidas do secularismo e quando o ecumonismo entre os cristãos se tornou popular essa interpretação tem traços de pequenez e intolerante ok isto é de um suposto adventista o espírito dos tempos sim o espírito diabólico então vamos ver se a besta de Apocalipse 13 é ou não o papado quem perseguiu os santos de Deus durante 1260 anos quem é que clama ser Deus na terra diz ter poder para perdoar os pecados quem é que muda o dia de sábado para o domingo que é louvor ao sol quem é que teve supremacia durante 1260 anos quem é que afasta as pessoas do sumo sacerdote que está no céu no lugar santíssimo Jesus Cristo e atrai-as para os sacerdotes terrenos que são mais pecadores que as próprias pessoas então qualquer pessoa que ama a verdade só pode claramente chegar a uma conclusão este poder representa o papado o Vaticano a igreja católica todas as vezes que a irmã White falou da primeira besta de Apocalipse 13 em todas essas cerca de 70 vezes ela nunca disse ser mais poder nenhum a não ser o poder do romanismo católico então este homem está a dizer que a irmã White é limitada e intolerante e quem é que inspirou a irmã White a escrever isto o Espírito Santo então este homem está a dizer que o Espírito Santo é pequeno e intolerante como é que este homem pode fazer uma afirmação destas e continuar no seu posto de trabalho como editor da revista Adventista algo muito grave se passa com a liderança desta organização agora vamos falar de uma visão que a irmã White teve isto encontra-se em primeiros escritos página 557 e diz naquela noite sonhei que estava em Battle Creek olhando para fora através de uma janelinha da porta então vi um grupo que marchava rumo à casa de dois em dois eles pareciam inflexíveis e determinados eu os conhecia bem e voltei-me para abrir a porta da sala de visitas para recebê-los mas pensei em olhar novamente a cena mudara o grupo agora parecia uma procissão católica um trazia em sua mão uma cruz e outro uma cana quando se aproximavam aquele que carregava a cana fez um círculo ao redor da casa dizendo três vezes esta casa está interditada os bens devem ser confiscados eles falaram contra a nossa santa ordem o terror veio sobre mim e corri pela casa saindo pela porta dos fundos achei-me em seguida no meio do grupo entre alguns que eu conhecia muito bem mas não usei dizer-lhes uma só palavra por medo de ser traída ok então neste sonho da irmã White vê-se que é uma profecia que ela faz para o futuro isto não aconteceu nos tempos dela mas na realidade está a acontecer agora e vem a acontecer nos últimos 61 anos e vai ser uma realidade bem presente muito breve quando a lei dominical for implementada vê-se que ela conhece estas pessoas do sonho muito bem que na realidade são adventistas e que eles se transformam em católicos e eles dizem os bens têm que ser confiscados eles os bens falaram contra a nossa santa ordem então os bens que ela fala aqui claramente são o espírito de profecia os livros do espírito de profecia e a bíblia obviamente que terão que ser confiscados porque falam contra a santa ordem deles então com isto podemos concluir que qualquer um que falar bem e usar os livros dela para ensinar como o grande conflito patriarcas e profetas o desejado de todas as nações atos dos apóstolos profetas e reis etc entre vários outros essas pessoas que se atrevem a falar contra o papado contra os líderes que estão em apostasia na igreja adventista do sétimo dia esses serão perseguidos pelos supostos adventistas que agora se tornam os seus piores inimigos vamos agora falar acerca do segundo concílio do Vaticano que aconteceu entre 1962 e 1965 nós vemos que desde que esse concílio se realizou houve grandes mudanças no mundo cristão na música nas estruturas das igrejas o ecumonismo foi posto como prioridade no mundo cristão e é claro que também na nossa igreja houve mudanças e claro tinha que envolver alguns adventistas nesta história este homem chama-se Arthur Maxwell um líder adventista ele esteve presente no segundo concílio do Vaticano e isto que vou citar faz parte de algumas afirmações feitas por ele ninguém vai acreditar em mim que eu me sentei tanto tempo e tão perto de sua santidade mas eu tive uma vista maravilhosa e tive uma vista de perto deslumbrante chegando à conclusão o pastor Maxwell aconselhou nós temos que repensar a nossa abordagem aos nossos amigos católicos como é que podemos rejeitar uma mão estendida e ser cristãos como é que podemos dizer que eles pertencem ao anticristo quando eles revelam muitas atitudes cristãs bonitas isto não choca você muito espero que o faça espero que o faça nós não podemos carimbar eles como a marca da besta que coisa terrível nós andamos a fazer a eles todos estes anos então será que este homem está a mudar de posição certamente nós tivemos quatro adventistas no segundo concílio do Vaticano quando nenhum adventista de verdade poderia lá estar presente naquele sítio ok então vamos ver aqui mais um passo para o abismo que os líderes adventistas do sétimo dia tomaram em 1982 a igreja adventista do sétimo dia assinou um documento com o nome de BIE este documento foi elaborado durante mais de 50 anos com o objetivo de haver mais união entre as diferentes denominações cristãs é um documento ecuménico que diz trazer união entre os vários pontos que dividem o mundo cristão há muitos anos como o batismo a eucaristia e o ministério e quando você olha para este documento no seu 25º aniversário na parte de trás diz que mais de 100 teólogos encontraram-se no Peru Lima em janeiro de 1982 e que assinaram este documento e vê-se na parte de trás que os adventistas também o assinaram como é que qualquer pessoa que estuda as escrituras e diz ser só elas a base da sua fé sabe que o batismo infantil não é bíblico que a eucaristia não é bíblico com a sua hoste redonda que simboliza o sol e o seu ostensório que são claramente símbolos de adoração ao sol como é que a igreja adventista do sétimo dia sabendo que todas estas coisas são doutrinas de demónios pôde assinar este documento que concorda com todos estes ensinamentos falsos como é que podemos dar as mãos com este movimento a única resposta é que a igreja adventista do sétimo dia está rapidamente a mudar e está rapidamente a dar as mãos com o catolicismo e com os protestantes apóstatas a letra M neste documento de nome BIM B para batismo E para eucaristia e M para ministério o M de ministério trata-se qualquer igreja que assinar este documento não pode andar a fazer proselitismo que significa andar a tentar converter os membros das outras igrejas para a sua denominação então agora entende-se porque que a igreja adventista não sai para a rua a fazer evangelismo porque não podem pelo que este documento diz o qual a igreja adventista do sétimo dia assinou não o podem também entende-se agora porque cada vez que eu vou a uma igreja adventista eu quase que adormeço com o sermão porque a verdade presente que corta como uma faca dois gumes não é ali pregada a mensagem do terceiro anjo que diz para não adorar a besta ou a sua imagem e quem é a besta a igreja católica e a sua imagem os protestantes apóstatas então a igreja adventista do sétimo dia ao assinar este documento não pode proclamar o evangelho eterno e desmascarar o sistema do anticristo a igreja católica como agimos então ao que diz Apocalipse 18 sai dela sai dela povo meu para separarem-se as pessoas das suas igrejas então temos que ir contra a palavra Deus a obedecer às tradições dos homens eu não o vou fazer eu pela graça de Deus enquanto ele me der vida vou fazer o que me compete proclamar o evangelho eterno que está em Apocalipse 14 dos 6 ao 12 então depois deste documento ser assinado pela liderança adventista o logotipo da igreja adventista que foi dado por Deus a este povo foi trocado por um logotipo satânico que em nada tem a ver com este movimento este novo logotipo tem um livro que eles dizem ser a bíblia tem uma cruz satânica invertida e umas chamas que representam dizem eles o Espírito Santo eu chamo a elas um fogo estranho é que o comunismo não tem nada a ver com a igreja adventista do sétimo dia nós somos o povo remanescente um resto e é bem claro que a igreja católica quer uma só igreja mundial para fazer parte de um só governo mundial quando nós vemos o antigo logotipo vemos claramente que este é o logotipo dado por Deus nesse logotipo dado por Deus onde nós vemos três anjos e um planeta esses três anjos estão a proclamar as últimas três mensagens de advertência para o mundo vemos os três anjos que se encontram em Apocalipse 14 do 6 ao 12 e vemos o mundo que simboliza que esta mensagem tem que ser pregada por todo o mundo esse é o logotipo que veio dos pioneiros é o nosso logotipo e não o novo que esta nova organização introduziu depois de assinar o documento satânico ecuménico temos que alertar as pessoas dentro do adventismo acerca destas coisas para que elas saibam com quem é que estamos a lidar com os jesuítas infiltrados dentro da igreja mas a irmã White já tinha profetizado que tal iria acontecer em mensagens escolhidas volume 2 página 384 e diz a bandeira do terceiro anjo tem como inscrição os mandamentos de Deus e a fé de Jesus nossas instituições tomaram o nome que salienta o caráter de nossa fé e dele nunca nos devemos envergonhar foi-me mostrado que esse nome significa muito e ao adotá-lo seguimos o esclarecimento que nos foi dado pelo céu foi-me mostrado um grupo sob o nome de Adventistas do sétimo dia que estava aconselhando que a bandeira ou o sinal que nos torna um povo distinto não deveria ser tão chocantemente defendida pois pretendiam não ser o melhor método para obter êxito para nossas instituições esta bandeira distintiva deve ser levada pelo mundo até ao fim do tempo da graça é bem claro que este é o nosso símbolo e não o outro temos aqui mais um exemplo de outro infiltrado Robert Falkenberg presidente da conferência geral nos Estados Unidos nos anos 90 ele diz na revista Adventista acerca de ele estar muito orgulhoso por causa de ele ser um evangélico adventista do sétimo dia como é que é possível ser um evangélico e um adventista não é possível isto é uma incoerência este homem não é um adventista verdadeiro isto é certo e ele escreve na revista Adventista a dizer que gostaria que todos os adventistas fossem adventistas evangélicos isto era o que ele queria mas graças a Deus ainda há e sempre vai haver quem seja fiel à verdade que é a palavra de Deus e nada mais do que isso temos um livro muito bom que tem por nome Half a Century of Apostasy que em português significa meio século da apostasia claro dentro da igreja adventista do sétimo dia então neste livro fala de todas as coisas que acabámos de falar e ainda mais coisas vemos neste livro relatado que os adventistas decidiram vender os livros deste homem Robert Schuller um jesuíta infiltrado no mundo evangélico que claramente vai contra Deus e a sua palavra e mesmo assim a liderança adventista convida este homem e venda os seus livros nas suas livrarias isto mostra o quanto entranhado está este espírito satânico do ecumenismo dentro da igreja adventista do sétimo dia a apostasia continua a crescer a igreja adventista de Hollywood em 30 de outubro de 2006 chama a Santa Ceia de Eucaristia conseguem ver esta onda de apostasia cada vez a crescer mais agora vamos falar de o projeto a grande controvérsia este foi o nome dado a este movimento então em 2010 depois de Ted Wilson ser eleito presidente da conferência geral dos Estados Unidos da América ele pediu ao povo adventista para ofertar dinheiro para a impressão desta obra-prima com quase 700 páginas a grande controvérsia no princípio o plano era para distribuir por correio cerca de 22 mil cópias depois o presidente Ted Wilson comprometeu-se a distribuir mais de 100 milhões de cópias do livro a grande controvérsia em todo o mundo nestas duas ocasiões era de dar graças a Deus pelo presidente Ted Wilson por ele fazer o seu dever e distribuir a mensagem tão importante para as pessoas do mundo que estão a aparecer e dar-lhe crédito por fazer esforços para realizar o verdadeiro evangelismo e quebrar a aliança que foi feita por mais de 50 anos entre os evangélicos e os adventistas em direção ao ecumenismo então os verdadeiros adventistas estavam muito felizes por saber que a última mensagem de advertência para o mundo ia ser espalhada como folhas do outono contudo o povo de Deus ficou muito triste ao saber que o nome do projeto tinha sido mudado de projeto a grande controvérsia para a grande esperança mas mudar o nome do projeto não seria um problema o problema foi que eles enganaram as pessoas ao dizer que iam distribuir o livro a grande controvérsia e no fim de receberem milhões e milhões de dólares eles resolveram criar um condensado do livro a grande controvérsia com menos de 100 páginas aonde não fala de tudo que as pessoas precisam de ouvir os líderes adventistas dizem que a autora deste panfleto ao qual eles chamam de livro é Ellen White será que ela é mesmo a autora deste livro não ela é a autora de uma obra-prima com quase 700 páginas e não de um panfleto ridículo vejam o que ela escreveu acerca do livro a grande controvérsia em comportor evangelista página 127 parágrafo 1 o grande conflito deve alcançar ampla circulação ele contém a história do passado do presente e do futuro estou mais ansiosa de ver a ampla circulação deste livro do que qualquer outro livro que eu tenha escrito pois em o grande conflito a última mensagem da advertência ao mundo é dada mais distintamente que em qualquer outro dos meus outros livros mas este não é o caso com o livro a grande esperança este livro não dá um aviso distintivo ao mundo os líderes adventistas destes dias estão quase todos comprados eles não só mudaram o nome do livro a grande controvérsia para a grande esperança mas eles destruíram os ensinos bíblicos da irmã White este esquema foi todo montado para dar a parecer que os líderes adventistas estão a proclamar o evangelho eterno as mensagens dos três anjos para que os irmãos mais conservadores não acordem e vejam o quanto a liderança adventista está em apostasia este panfleto ridículo o qual eles chamam de livro não fala do sábado do senhor acerca da alma ser imortal acerca da breve vinda do senhor acerca da purificação do santuário celeste acerca da mensagem dos três anjos acerca da identificação de quem é a Babilónia a Mertriz e suas filhas acerca da identificação de quem é a besta que sai das águas em Apocalipse 13 acerca do chifre pequeno que perseguiu o povo de Deus por 1260 anos acerca da reforma dos protestantes do século XVI acerca do movimento adventista por todo o mundo que aconteceu por volta dos anos 1840 em que culminou na informação da igreja remanescente e do resto da sua semente aqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo não fala acerca de nada destas coisas o livro A Grande Controvérsia página 607 diz o clero empregará esforços quase sobre humanos para excluir a luz receoso de que ilumine os seus ranhos por todos os meios ao seu alcance esforçar-se-á por evitar todo o estudo destes assuntos vitais este é o livro que qualquer ser humano devia ler isto não é nenhum exagero este livro é uma preciosidade está tudo neste livro de quase 700 páginas um trabalho inspirado por Deus sem dúvidas então a conclusão é que podemos chegar o que foi feito pela liderança adventista é a publicidade enganosa enganando o povo de Deus dizendo que queriam proclamar a mensagem dos três anjos pedindo às pessoas milhões de dólares para fazer o que lhes é devido mas no fim acabaram por fazer a obra do inimigo é muito triste mas isto é a realidade dos factos agora em agosto de 2014 ao perguntarem ao presidente Ted Wilson o que era a marca da besta ele respondeu que a marca da besta era adorar a Deus a qualquer outro dia que não fosse o sábado do Senhor então será que a besta já não é a igreja católica? será que o domingo já não é a marca da autoridade da igreja católica? qual foi o dia que a igreja católica adotou como dia de louvor? domingo isto foi ensinado por 170 anos pelos adventistas agora este homem vem dizer que a marca da besta é qualquer outro dia que não seja o sábado? Hermão White escreveu no Grande Conflito página 448 a imposição da guarda do domingo por parte das igrejas protestantes é uma obrigatoriedade do culto ao papado à besta os que compreendendo as exigências do quarto mandamento preferem observar um sábado espúrio em lugar do verdadeiro estão desta maneira a prestar homenagem ao poder pelo qual somente ele é ordenado mas no próprio ato de impor um dever religioso por meio de um poder secular formariam as igrejas mesmas uma imagem à besta daí a obrigatoriedade da guarda do domingo nos Estados Unidos equivaler a impor a adoração à besta e à sua imagem para mim isto é muito claro o que a irmã White diz que o domingo é a marca da besta e não qualquer outro dia como é que o presidente pode fazer estas afirmações isto para mim é mais uma prova que Ted Wilson é um jesuíta infiltrado para destruir a igreja de Deus como o seu pai Neil Wilson o era a irmã White escreveu em Manuscript Releases estamos em perigo de nos tornarmos uma irmã da Babilónia caída de permitir que nossas igrejas se tornem corrompidas e cheias de todos os espíritos imundos a gaiola de toda a ave imunda e detestável isto foi escrito num contexto acerca de pecados sexuais e nós vemos cada vez mais dentro da igreja pecados sexuais a revelarem-se vemos este movimento gay nas igrejas vemos os anciões dentro das igrejas que se dizem ser mulheres e é-lhes permitido continuarem a ser mulheres dentro da igreja vemos o presidente da Universidade de Oakwood a dizer para o povo de Deus se preparar para uma revolução porque a Caitlin que é um homem que se diz ser mulher que representa o movimento transexual nos Estados Unidos na América esse presidente diz que a Caitlin está para chegar isto foi dito num sermão a um sábado ele também disse que os homossexuais eram abençoados por Deus e as lésbicas também temos o seminário da igreja adventista de Andrews num artigo a aprovar os homossexuais como uma prática normal e ainda usam a bíblia para tentar provar o seu ponto a conferência geral de adventistas na Holanda comprometeu-se em ser um lugar seguro para os indivíduos do LGBT que significa lésbicas gays bissexuais transexuais conclusão os infiltrados jesuítas estão a fazer um ótimo trabalho dentro da igreja e o povo está num sono profundo aqueles que têm a luz têm que a fazer brilhar ou correr o risco de serem chamados de servos maus no dia terrível do senhor agora vamos falar acerca de algo que se passou muito recentemente o presidente da conferência geral adventista no quênia john inguni no dia 23 de maio de 2016 enviou uma carta para todas as igrejas pondo uma proibição no pastor jeremiah davis agora só para dizer que este pastor é um homem de deus sem sombra de dúvidas nenhumas este homem proclama a mensagem do evangelho eterno a mensagem do terceiro anjo a verdade presente com muito vigor e muito poder um homem de deus e então por ele fazer isto ele foi perseguido por este presidente do quênia e diz avisando os pastores e seus anciões para não convidarem jeremiah davis e para não o apoiarem o presidente também classificou o pastor jeremiah davis e outros ministérios de sustento próprio como lobos selvagens vamos dar uma olhada nesta carta com o título questões emergentes aqui encontra-se pontos de argumentação que são dirigidos ao pastor jeremiah davis e a outros que nos olhos dos líderes adventistas estão a pregar mensagens divisíveis primeira luta contra a organização da igreja por outras palavras este presidente da conferência não quer que ninguém fale das apostasias que estão a acontecer nesta denominação ele quer pregadores que preguem as mensagens suaves e não quer que pregadores toquem nos pecados populares nos pecados acariciados pelo povo e todos os pregadores que pregam revivamento e reforma a verdade presente baseados na bíblia e no espírito profecia ele chama-os de lobos selvagens agora a minha pergunta é será que ele chamaria a ezequiel de lobo selvagem visto que ezequiel 9 4 diz que temos que suspirar e gemer pelas abominações do povo ou será que Isaías também era um lobo selvagem ao escrever no capítulo 58 versículo 1 que diz clama em alta voz não te detenhas levanta a tua voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados será que ele chamaria a João Batista um lobo selvagem por João Batista dizer em Lucas 3 7 João Batista dizia pois às multidões que saíam para ser batizadas por ele raça de víboras quem vos ensinou a fugir da ira futura ou em Mateus 3 7 mas vendo ele João muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo disse-lhes raça de víboras quem vos ensinou a fugir da ira futura e nós somos chamados nestes últimos dias para ter um testamento ainda mais afiado do que o que João Batista teve isto diz a irmã White será que ele ia chamar de Jesus um lobo selvagem quando até Jesus disse que os fariseus e os saduceus que eles eram uma geração de víboras hipócritas e loucos este homem não quer que as pessoas tragam reforma e revivamento ele chama os de lobos selvagens no segundo ponto diz que o pastor Jeremiah Davis e outros do tipo não lhes é permitido falar nas nossas igrejas só através de um pedido ao sistema da igreja isto por outras palavras significa que se um pastor quiser pregar dentro da igreja tem que fazer um pedido e requer uma marcação o que significa que está ao dispor dos líderes da igreja adventista aceitarem o pedido ou negarem o pedido o que mais uma vez mostra que o poder não está com os membros das igrejas locais este poder está com uma minoria que está no topo os oficiais em altos cargos por outras palavras o que o presidente da conferência do Quénia está a dizer é que qualquer pregador que queira vir às nossas igrejas primeiro tem que passar por nós e nós fizermos a nossa pesquisa e descobrimos que estes pregadores estão a falar mensagens controvérsias para eles poderem falar têm que assinar as nossas políticas de trabalho agora nós já vimos como é que as políticas de trabalho funcionam em casos anteriores como o caso de David Gates quando os líderes adventistas da conferência geral o vice-presidente e outros incluindo o presidente Ted Wilson propuseram uma reunião com David Gates e afirmaram que ele estava a falar mensagens controvérsias e disseram-lhe para que tu possas continuar a viajar pelo mundo e a pregar nas igrejas adventistas tu tens que assinar as políticas do trabalho quando David Gates leu as políticas ele disse que ele podia concordar com alguns dos pontos mas havia um o qual ele não poderia concordar que dizia ministérios de sustento próprio que oferecem serviços fora do território da sua divisão deverão consultar e assegurar-se que têm a aprovação através da união e dos administradores da divisão a qual dizem respeito da natureza da duração dos serviços que vão se realizar dentro dessa divisão por outras palavras você tem que os informar quando é que vai vir quanto tempo vai ficar e o mais grave o que é que você vai pregar eles querem controle sobre isto e então David Gates disse que se ele assinasse esse documento ele estaria a assinar a sua liberdade de consciência ele recusou a assinar logo a conferência geral enviou uma carta para todo o mundo proibindo David Gates de pregar nas igrejas adventistas em todo o mundo esta é a mesma situação em que se encontra o pastor Doug Batchelor porque ele também foi proibido de falar em todas as igrejas da união adventista do sul da América então por estes factos podemos concluir que os pregadores que nós vemos a pregar nos pulpits todos eles já assinaram este documento das políticas de trabalho demonstrando que eles venderam a sua liberdade de consciência então estes líderes da igreja estão a guardar o portão e a proibir os pregadores que têm a verdade presente de alimentar as ovelhas logo quem é que são na realidade os lobos selvagens estes são os homens que bloqueiam as portas das igrejas em Jeremias capítulo 23 do versículo 1 ao 6 Jesus põe um ai nos falsos pastores em Mateus 23 Jesus diz que eles estavam a manter as pessoas fora do reino e também tem lá um ai para estes falsos pastores dizendo que eles próprios não entram e nem deixam entrar os outros bloqueavam as pessoas então Cristo disse eu vou levantar verdadeiros pastores para alimentarem o meu povo como é que nós vamos alcançar estas pessoas como é que João Batista os alcançou sabemos que João Batista era um precursor da vinda de Jesus Cristo e nós somos chamados nestes dias para ser precursores da segunda vinda de Jesus Cristo as ovelhas tinham que vir ter com João Batista porquê? porque ele tinha a verdade presente que as pessoas tanto precisavam tanto necessitavam ele ensinava e treinava e batizava as pessoas fora das conferências gerais destes dias esse é o trabalho que nós somos chamados a fazer nestes dias e Jesus Cristo a maioria do seu trabalho era fora das sinagogas era aí que ele era mais eficiente era fora das sinagogas das igrejas daqueles dias cada vez que nós vemos o Senhor dentro das igrejas as coisas não corriam bem na primeira vez que ele leu as escrituras foi logo posto fora da sinagoga e os lobos selvagens os lidas tentaram atirar ele de um penhasco abaixo a história repete-se nos nossos dias o terceiro ponto fala acerca da preocupação dos grupos de jovens diz que o grupo vibrante como um grupo de ministério de sustento independente de sustento próprio não tem as bênçãos da liderança da conferência local então ele está a dizer que o grupo porque não tem a bênção dos líderes não pode ser de confiança e isto não faz de todos os outros grupos independentes de sustento próprio não merecedores de confiança sim nas palavras dele faz Hermann White escreveu em Manuscript Releases volume 3 página 274 assim que muitos teriam que sair das linhas regulares para poder fazer o trabalho porque é que será que Hermann White disse isto porque as linhas regulares estão contaminadas em Spalding and Megan página 175 diz o presente mostra que é suficiente para provar a todos que têm o verdadeiro espírito mercenário que as linhas regulares podem revelar-se um fracasso e uma armadilha também no mesmo livro Spalding and Megan página 176 diz devem as linhas regulares que dizem que cada mente deve ser controlada por duas ou três mentes em Battle Creek continuarem a ter o domínio claro que esta resposta é não o clamor macedónio está vindo de todos os lados os homens devem de ir para as linhas regulares para ver se eles terão permissão para trabalho ou eles devem sair e trabalhar da melhor forma possível dependendo de suas próprias capacidades e com a ajuda do Senhor a partir de uma forma humilde e criando um interesse na verdade em lugares em que nada foi feito para dar a mensagem de aviso também no mesmo livro na página 195 diz já é tempo para que os membros da igreja entendam que em todos os lugares há um trabalho a ser feito e na vinha do Senhor ninguém deve esperar por um processo regular antes de fazer qualquer esforço devem ter o direito de trabalhar aonde eles estão deve haver muitos no trabalho nas chamadas linhas irregulares se 100 trabalhadores saíssem das linhas regulares e aceitassem o emprego de autossacrifício como o irmão Sherman fez almas seriam ganhos para o Senhor e os trabalhadores iriam entender por experiência o que significa ser cooperadores de Deus Hermann White deixa bem claro que não é necessário pertencer à conferência geral para fazermos o trabalho de Deus mas tem graça que os homens que falam a verdade presente esses são bloqueados das igrejas e os falsos pastores são convidados para vir pregar lecionar ensinar e trazer cantores do mundo para dentro das nossas igrejas vê-se claramente quem é que são os lobos selvagens 4º ponto outros ensinamentos baseados em profecias que não se realizaram e falsas interpretações de doutrinas como os 2520 e negar a divindade de Jesus Cristo e questões sobre a doutrina os 2520 claramente é uma heresia satânica mas tem graça que estes homens que questionam todos os aspectos eles próprios não questionam as falsas teorias da igreja emergente que está a acontecer nos Estados Unidos nem questionam aqueles que ensinam a oração contemplativa ou a oração centrada ou a formação espiritual quem é que são os lobos selvagens na realidade agora vamos falar das apostasias dentro da igreja adventista deste país onde eu me encontro Portugal vamos ver um vídeo onde o pastor adventista que se chama Teófilo Ferreira bastante conhecido no mundo de língua portuguesa ele fala heresias descaradas vamos ver o caminho em termos judaicos em termos do Antigo Testamento em termos de Jesus é o que nós chamamos o Pentateuco é o que em em termos hebraicos se chama a Torá Torá que quer dizer o caminho quer dizer Jesus deu-nos o caminho que ele chama a sua palavra as suas palavras e o que é que ele diz as minhas tudo passará mas as minhas palavras não vão passar o cristianismo ou um chamado cristianismo chama aquilo que está no caminho que depois traduziram por lei ele aqui dá a parecer que a lei do Velho Testamento só está lá porque é um erro de tradução isto é um erro é bem claro que sempre foi chamada de lei claro que ele quer se desfazer da lei quando entramos no Novo Testamento ou na Nova Aliança começa a chamar-se depois a lei cerimonial que foi abdicada que foi abolida ficou a outra tudo isto é muito insidioso porque no original onde não há lei cerimonial e lei moral isso fomos nós que lá pusemos ok então aqui ele diz que essa ideia da lei é muito insidiosa o que significa que é traiçoeira é traiçoeiro dizer que existe uma lei ele diz que no original não há lei moral nem há lei cerimonial e que fomos nós que lá pusemos é engraçado como Satanás faz de tudo para se ver livre da lei da liberdade de Deus ele inventa que nós precisamos de falar a língua original e que temos que ouvir estes homens que estudaram muito para podermos entender o que diz na palavra para mim este homem não serve a Deus é mais um infiltrado que serve a Satanás sem dúvidas não existe lei moral fomos nós que lá pusemos isto é conversa de um católico infiltrado irmão Ai diz que o grande conflito é acerca da lei de Deus e este homem diz que não há lei de Deus o que há é as mitzvot que são as boas obras há as leis as leis dos sacrifícios conseguiram ver ele usa uma palavra hebraica e pronto as pessoas pensam que é um homem de Deus mas não é bem assim depois ele diz que há leis dos sacrifícios primeiro ele diz que não há leis agora há leis decide lá o que és dizer homem e depois há as dez palavras não está lá mandamentos se a tradução então ele diz que são dez palavras e que não está lá mandamento escrito bem mais uma vez o inimigo não brinca mas isto é tão absurdo que até dá graça ele aqui fala da tradução claramente isto é um plano a tentar dizer que não podemos confiar na bíblia que a tradução não está certa e é preciso um homem como ele que estudou hebraico para nos ensinar mas isto não é verdade Deus é bom e justo nunca deixaria o seu povo sem luz para alumiar o seu caminho e essa luz é a bíblia sim existem problemas de tradução existem traduções que são um desastre que não devem ser lidas mas há uma tradução fiel que em português é a João Ferreira de Almeida corrigida e fiel por preferência mas essa palavra que ele diz não existir o mandamento isto não é verdade existe sim a palavra mandamento no Velho Testamento nem diz que é uma lei diz que são as palavras quem é a palavra no princípio era o verbo ou a palavra que é Jesus Cristo quer dizer que Jesus era a lei palavras não lei dos sacrifícios Jesus era as palavras essas palavras não passam vou fazer uma ou duas reflexões rápidas a primeira fui sempre um grande apreciador do Papa Bento XVI que geralmente não era muito popular não foi muito popular e vou lhes dizer porque é que eu o apreciei imenso em primeiro lugar porque ele era e é ainda na sua débil saúde um grande estudioso da bíblia vejam como ele passa do assunto da lei para dizer que aparecia muito o Papa Bento XVI eu vou vos dizer porque o apreciei imenso porque ele era e é um grande estudioso da bíblia ok este homem só pode estar a brincar de que vale tu estudares a bíblia todos os dias e essa bíblia é algo em que tu não acreditas sim porque os católicos na realidade não acreditam na palavra do Senhor ou eles guardariam o sábado ou não adorariam as imagens ou não diziam que cada vez que a Eucaristia é praticada Jesus é sacrificado de novo e que ele literalmente está ali literalmente está ali naquele pecado de pão e no pecado de vinho eles não poderiam dizer isso se acreditassem na palavra ou que os padres têm poder para perdoar pecados ou que o Papa é Deus na Terra etc são dezenas de heresias eles nunca poderiam acreditar na palavra e acreditar nestas heresias em segundo lugar porque é extremamente honesto e ele é muito claro o que está na Bíblia está na Bíblia em segundo lugar porque é muito honesto o que está na Bíblia está na Bíblia misericórdia mas que heresia dizer que um Papa pode ser honesto só um católico ignorante pode dizer isso ou um católico infiltrado vamos só ver algumas provas que mostram que esse Papa nunca foi nem pode ser um homem honesto em 2001 a Comissão Bíblica Pontifical publicou um livro com o nome o povo judeu e as suas sagradas escrituras na Bíblia cristã este livro diz que o Velho Testamento ainda é válido isto eu concordo e diz também que os judeus estão corretos e que Jesus não tem que ser o Messias profetizado no Velho Testamento e que é possível ver Jesus como os judeus o veem não sendo o Messias e não sendo o Filho de Deus isto é uma heresia na secção 2 a 5 diz que o esperar dos judeus pelo Messias não é em vão agora quem é que esteve envolvido a escrever este livro cardeal Joseph Ratzinger noutro livro escrito por ele com o nome Deus e o mundo no ano 2000 página 209 diz claro que é possível ler o Velho Testamento de maneira a que não seja dirigido a Jesus não aponta inequivocamente para Cristo existem razões perfeitamente boas para negar que o Velho Testamento refere-se a Cristo o que é que este homem fez aqui neste livro ele nega o Senhor claramente e vem este homem Teófilo Ferreira dizer que este homem é honesto nesse mesmo livro na página 150 diz que os judeus não precisam de crer em Jesus Cristo para serem salvos noutros livros escritos por ele diz que o Islão é uma religião Nobel e que é boa como pode ser boa uma coisa que é satânica quando eles negam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele morreu na cruz eu podia fazer um vídeo de horas só a falar das heresias deste Joseph Ratzinger o ex-papa Benedito XVI mas para quem ama a verdade e sabe que este homem não é honesto ele é como todos os outros papas foram e sempre serão o homem do pecado o filho da perdição para este suposto adventista Teófilo Ferreira vir à igreja a um sábado dizer isto é claro para mim a quem é que ele serve ao inimigo e à igreja católica que é a obra-prima de Satanás depois a igreja católica introduziu os concílios concílios que têm segundo a igreja católica autoridade autoridade que é superior àquilo que já está escrito se assim decidem isso é preciso grande honestidade para o dizer porque quando nós falamos com pessoas de boa formação bíblica sobre o que está cá escrito não temos problemas teológicos quase nenhums temos mas não temos quase nenhums então reparem quando as pessoas de boa formação teológica discutem acerca da bíblia não têm problemas teológicos quase nenhums é claro que não têm vocês são todos comprados pela besta todos fazem parte da mesma farinha do mesmo saco ainda bem que não estudei teologia para não ficar igual a este homem eu preferia ser analfabete quando falamos quem é que dá autoridade para mudar que geralmente muitas destas coisas que foram rejeitadas pelo bloco protestante bloco evangélico a partir da reforma de Lutero de Calvino de Zwingli e de outros nesta altura a igreja católica entre outras decisões tem o chamado concílio de Trento e no concílio de Trento com a presença de minoria católica dos que havia cardeais que deviam lá estar aprova uma série de doutrinas que não estão na bíblia dá-me a parecer que ele está a defender o papado aqui porque não lá estavam todos os cardeais não existem desculpas credíveis para apoiar este sistema satânico e quem é honesto mesmo na igreja católica diz nós temos esta autoridade porque foi decidida pelos concílios isso é extremamente honesto não existe nada de honesto neste sistema católico do anticristo nem nunca vai haver a palavra sagrada é bem clara acerca disto quando Lutero disse só a escritura só a escritura o que é que ele disse esta é a base salvação vem pela fé pela graça não vem pelas obras foi o que nos separou errado não foi só isso que fez a separação no século XVI e começou o movimento dos protestantes foram 95 teses contra os dogmas e heresias católicas que ainda hoje existem e a escritura sagrada não é só a base mas sim tudo o que necessitamos para ser salvos ok agora eu gostaria de falar só mais em dois pontos o primeiro ponto é acerca dos irmãos em Angola que têm por nome Filhos da Alva um ministério sustento próprio fiquei surpreso por saber que eles ao congregarem e ao ensinarem as pessoas da verdade presente foram perseguidos eu recebi uma mensagem e vou ler esta mensagem e diz estamos em guerra aqui em Benguela província do sul de Angola os líderes adventistas do sétimo dia apelaram às autoridades civis para nos prenderem devido à série de conferências bíblicas que temos estado a realizar pregando a verdade presente eu mesmo estarei viajando para o norte de Angola porque estou a ser procurado pelos líderes adventistas orai por nós irmão é triste saber que os nossos irmãos em Cristo não entendem o tempo em que vivemos e ainda combatem a mensagem ok mais uma vez aqui vê-se quem é que são os lobos selvagens neste caso são os líderes adventistas em Angola e eu diria que a maior parte das pessoas que seguram um lugar no topo da igreja adventista que seja um lugar de muita influência ou está comprada ou é infiltrada ou está em apostasia eles não querem que o povo saiba da verdade presente de maneira nenhuma vamos orar por estes irmãos vamos apoiá-los de várias formas com orações e de outros modos se for possível e vamos fazê-lo também por todos os outros que têm ministérios de sustento próprio e que sofrem de perseguição o Senhor diz em Mateus 5 bem-aventurados os que sofrem e passam por estas provas que o Senhor continue a abençoar vocês irmãos em Angola e continue a fazer o que a igreja adventista do sétimo dia não faz que é proclamar a mensagem do terceiro anjo que Deus vos abençoe e vos continue a dar força e sabedoria para continuarem agora vou falar acerca de um assunto que se passou há cerca de duas semanas atrás ao frequentar a igreja da Amadora eu e os irmãos deparámos-nos com um símbolo católico dentro da igreja isto não é a primeira vez obviamente já o tinha visto até também recentemente frequentei a igreja central em Lisboa e claramente está cheio de triângulos lá em cima invertidos quer dizer invertido e para cima que claramente é um símbolo do oculto para quem não sabe é um símbolo do oculto gravíssimo simboliza várias coisas mas nesta igreja na Amadora havia uma cruz com um lençol por cima da cruz e esse lençol tinha forma de o que? forma de M então claramente depois de nós pesquisarmos nós fomos saber viemos a saber que aquilo é uma cruz de penitência uma cruz católica que é dirigida à Maria obviamente então o irmão Vitor foi e falou falou às pessoas responsáveis e nada foi feito nós voltámos lá ao fim de duas semanas e outra vez falámos e advertemos as pessoas que com provas desta vez levámos provas e ficaram bastante esclarecidas as pessoas e até ficaram um bocado surpresas como é que aquilo podia alistar e o irmão Vitor ao falar destas coisas com os irmãos ele surpreendeu-se bastante a ver uma jovem que era responsável por todo o equipamento eletrónico dentro da igreja o som e tudo isso ela veio a dizer a ele que a União Adventista em Portugal queria introduzir música com bateria dentro da igreja Adventista então ela própria e outros recusaram essa recusaram essa heresia no fundo e fico muito contente por eles o terem feito mas aqui o ponto é nós vemos de onde é que vêm estas coisas não vêm das pessoas não vêm de baixo isto vem de cima a União Adventista Portuguesa a própria União é que quer introduzir estas coisas e também me foi informado nesse mesmo dia nesse mesmo sábado que usa-se velas dentro da igreja isto é paganismo é pagão isto não representa o cristianismo de maneira nenhuma mas sim o catolicismo que é satânico então nós vemos o declín em todo o mundo nós vemos vimos quatro países vimos situações nos Estados Unidos vimos situações no Quénia vimos situações em Angola e vimos situações aqui em Portugal e também vimos situações na Holanda então isto não é meras situações que estão-se a passar isoladamente num país ou no outro com uma ou duas pessoas não isto é uma apostasia geral e vem do topo da igreja então aqui está o trabalho espero que tenham gostado isto mais uma vez eu quero dizer não tem nada a ver contra a igreja eu sou apoiante da igreja acredito que este é o movimento é a igreja que Deus levantou para estes últimos dias e eu vou continuar a apoiar a igreja o que eu não apoio são heresias e homens com ensinamentos de demónios dentro da igreja isso eu não vou admitir e vou falar contra até que Deus me dê forças e até que Deus me dê vida agradeço a todos por verem o vídeo inscrevam-se se não forem inscritos e Deus vos abençoe amém